A 18 de dezembro de 1882 começa a ser publicado o Diário Popular, periódico com sede na Rua da Sé nº 20. Cada número de 4 páginas custava 50 reais, mas à segunda-feira era apenas publicado um suplemento de 2 páginas. Teve existência efêmera, tendo sido editados apenas 282 números até 25 de novembro de 1883. A partir de 1 de julho de 1897 é publicado outro jornal com o mesmo nome. Em 1906 esteve como redator principal Francisco Bento de Gouveia, pai do romancista Horácio Bento de Gouveia. Foi também redator do Diário Popular Jordão Maurício Henriques, mais tarde cónsul-geral de Portugal no Brasil. Este jornal circulou até 2 de junho de 1919, com 3.779 números publicados. Entre julho e dezembro de 1910 foram ainda publicados mais 137 números. O Diário Popular deixou de ser publicado na véspera de Natal de 1910.